Nosso Redentor vive, por isso nós podemos crer no amanhã. O Senhor é aquele que abate os nossos adversários, esconde-nos à sombra das suas asas e nos dá a vitória. E mais uma vez, hoje, Ele honra Seu nome sobre a nossa vida. O Senhor tira do nosso caminho toda pedra de tropeço. O Senhor limpa a nossa mente e o nosso coração. E o Senhor nos abençoa de uma forma sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. O Deus do milagre que segura em tuas mãos essa manhã e te diz, não temas porque eu te ajudo. Ele está com você. E eu posso te dizer uma coisa? Ele te ama. Um ótimo domingo para você e sua família.